O mês de novembro é conhecido por ser a época da colheita do pêssego no sul do país. Vamos ver como vai ser a safra deste ano. Para promover e comemorar a produção de pêssegos, produtores, instituições e autoridades participaram na quinta-feira da abertura da colheita da safra em Porto Alegre. Para mim é um prazer receber todos aqui, que na verdade não seria aqui este ano, seria na casa do Piber, mas por causa da mãezinha dele, tem bastante idade, ele achou melhor nós fazermos aqui de novo. Para mim é uma satisfação poder mostrar a fruta, recebê-los todos aqui com amor e com carinho. Esse é um momento festivo que os produtores demonstram para as autoridades o potencial da cultura do pêssego, a colheita da fruta, apresentam ela para a imprensa e para as autoridades. Claro que visando essa manutenção dos pontos de comercialização, enfim, essa divulgação da safra, para que as pessoas saibam que existe um pêssego produzido na cidade de excelente qualidade, que pode ser adquirido junto aos pontos de ofertas. Segundo o levantamento da Emater, na capital, oito produtores cultivam pêssegos das variedades Bonão, Pite, Zile, Premier, Maciel, Facínio e Chimarrita, em 23 hectares. E a expectativa dos produtores é de boa colheita. Os produtores estão estimando aí em 170 toneladas. Esse é um volume bem alto, principalmente porque ele é comercializado quase na sua totalidade diretamente ao consumidor. E a comercialização direta do pêssego é uma das vantagens para os produtores. Para nós é muito importante isso aí, que dá uma renda de 40%, vendendo o Seasa. O Seasa, lá vem o pessoal da Serra, daí eles vendem um pouco mais barato que a gente e aí atrapalha um pouco a nossa venda. Então a gente vendendo ali pode demorar um pouquinho mais para vender, mas rende bem mais. E é um prazer vender direto para o consumidor. O produtor aqui de Porto Alegre tem essa facilidade de vender direto para o consumidor. O que isso beneficia o produtor? Exatamente, Raquel. Devido a essa proximidade do agricultor com o mercado consumidor e essa possibilidade de venda direta, consequentemente o agricultor consegue ter uma remuneração mais justa devido a essa comercialização, que em tese beneficia esse agricultor em sua rentabilidade. A produção de pêssego em Porto Alegre é muito importante, uma produção histórica, em que a Emater vem trabalhando através das ações de Ater para manter essa produção viável, possibilitando aos agricultores canais de comercialização, essa produção que já se iniciou faz duas semanas. E hoje, com em torno de 23 hectares, ter todo esse trabalho de preservação, para que esses agricultores possam continuar produzindo e que haja essa possibilidade de geração de renda. Prefeito, qual é a importância para o município dessa abertura da colheita da safra do pêssego? Bom, feliz de uma cidade que tem área rural. Primeiro aqui vai o nosso abraço, nosso carinho aos produtores rurais resistentes de Porto Alegre. E esta região aqui do Campo Novo, Vila Nova, especialmente em direção ao Lami, ainda tem boas propriedades como essa aqui do Valdomiro. Então, estou aqui para reafirmar o compromisso de quem ajudou a recriar uma área rural lá em 2014, que já foi muito maior. E a gente precisa também, junto com a Emater, dar os instrumentos necessários, os incentivos necessários para que isso não morra. Porque se nós não tivéssemos cuidado diário, não tenho dúvida nenhuma que a gente perde a mão. Porque hoje você tem uma população rururbana, que ladeia toda a produção rural, aqui mesmo no Campo Novo. Então, você tem que potencializar os instrumentos que tem. E nós estamos aqui para reafirmar isso. O senhor acabou de experimentar um pêssego aqui do pé. Como é que está a qualidade, prefeito? Docinho, docinho, docinho. Maravilhoso, bonito. Aliás, eles vão poder agora vender lá no Lago Lênio Pérez também. É um local que passa muita gente. Espero que eles façam uma venda justa e pedir o pessoal para não botar a mão no pêssego, né? Porque senão tu acaba machucando o pêssego e tu perde muito pêssego. Então, quanto menos, não é para botar a mão, é para olhar. Olhe e faça boa conta. Todos os pêssego são bons.